Parado há mais de um ano por conta de um acidente de moto, o atleta Welber Ribeiro, o único lutador de MMA de Itapetinga, não desiste dos seus sonhos. Depois de se recuperar de um acidente que fraturou uma das pernas, ele está de volta com toda a força aos treinamentos. O próximo desafio será em Salvador, em julho deste ano. Até lá, ele está treinando incansavelmente em uma academia da cidade, sob os olhos bem atentos do preparador físico Neto Santos. O local de treinamento tem proporcionado ao atleta um bom condicionamento físico para voltar a lutar muito em breve. Welber comentou a reportagem da TV Cantoalé sobre sua recuperação e a expectativa para voltar ao autógono. Depois de um ano parado, após ter sofrido um acidente de moto aqui na Avenida Cinquentinário, fiz uma cirurgia agora, vai fazer sete meses e graças a Deus estou me recuperando 100%. Graças a Deus a ajuda do doutor Luiz Alain, vitória da conquista que me operou. E estou de volta, 100% minha perna recuperada, pronto para voltar aos ringues, né? Eu nunca desisti dos meus sonhos, dos meus objetivos. Preparado para receber esse novo desafio que vai ser em Salvador, em julho. Recebi uma proposta para treinar, para me preparar. Lutava na categoria 77 quilos e agora estou baixando para 66, o peso pena. Estou me preparando aqui na academia de Neto, Neto Santos. É uma academia, tem um estúdio funcional aqui em Tapatinga, uma nova modalidade, né? Que está agregando não só aqui em Tapatinga, mas no mundo todo. É um trabalho muito bom, um trabalho focado. Um trabalho que eu estou fazendo de força, de resistência, de potência. Treino de exaustão, né? Para essa luta, vai ser uma luta difícil porque eu estou voltando agora um ano. Estou chutando bem, entendeu? Após a cirurgia. E graças a Deus com o preparamento do treinador Neto Santos, aqui em Tapatinga, no estúdio dele. Eu estou tendo um bom condicionamento físico, estou pegando uma boa resistência. E um trabalho profissional aqui que a gente está tendo. E que as pessoas possam vir conhecer aqui, esse novo espaço aqui em Tapatinga. O preparador físico Neto Santos falou sobre a iniciativa do atleta. Olha, o Elber é um atleta de grande performance. Estava um tempo parado aí, está de volta agora. É um grande ganho para a cidade de Tapatinga. A gente está fazendo com ele um tipo de treinamento baseado no treinamento funcional, né? Que hoje é o que há de melhor para você condicionar, pegar capacidade respiratória, ter um equilíbrio, um treino de potência muito grande, né? O nosso treino é baseado mais na parte pliométrica, treino de potência pura, potência de resistência. Então, nada melhor para ele aumentar a sua performance e ter bons êxitos, né? Nas suas lutas, né? Que estão por vir. E trazer muitos bons resultados para a cidade de Tapatinga. E trazer muitos bons resultados para a cidade de Tapatinga.